E aí galera, beleza? Eu sou o Will do Will Versus e seja bem-vindo para mais um novo vídeo brabo aqui no canal e dessa vez galera, episódio 9 de 1 História. Então você já sabe, já deixa o like, se inscreva no canal, assina o sininho e é claro, se torne membro também para estar assistindo benefícios imperdíveis. A gente faz live de terça a sábado por volta das 14... não, por volta das 16, das 18 horas. O link do Discord tá aqui na descrição, lá você consegue tá vendo o cronograma de todas as semanas e todos os horários certinhos, fechou? Sem mais delongue então, bora lá de... pra aí. Volta que eu tô viajando aqui. A gente tem que se inscreva no canal, tá? Tchau, 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 tchau. Vão ver, eu tô na internet, tá? E aí, eu tô em torno. Vão ver, eu tô no final. Vão ver, eu tô no final. Vão ver, eu tô aqui. E aí, eu tô na verdade. Vão ver, eu tô na verdade. Mano, eu tô na verdade. Ué, isso aí é novo. Boa noite, Vitor. Abertura. Não, errei. Errei, fui o meu. Caraca. Para de se passar como vacaçado, você nem é assim. Ih, isso me lembrou solo leveling. E aí, eu vou te dar uma olhada. O que é isso? O que é isso? A área de abertura é grande! Agora, eu tenho a mão, e eu vou ser desanimados! É isso aí! Abre o Zephyrus! E eles são melhores que os inimigos. E ele é melhor no X1, pelo visto. Como que você acha, o que você acha? O seu papel tem todos os seus braços. Tá certo, hein? Pode ser que não tem liga, né? Por mais que ela ache certo, ela tem que deixar ali em aberto. E mesmo com o que a luz do seu monstero, a luz da luz da luz do seu monstro, você consegue agir com a luz. Além disso, a luz da luz do seu meu membro e a luz da luz do seu corpo, você pode descer os seus seus hombros. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não tem nenhum problema. Não. Não, não, não. Eu não posso me cumprir, mas não me cumprir. Eu não posso me cumprir, mas não me cumprir. Por isso, a party vai me cumprir. Eu não posso me cumprir. Eu vou me cumprir. Tudo bem? Eu sei que eu já sabia que isso era o meu primeiro. Eu não estou em outro lugar. Eu não sei o que aconteceu com a força, mas o que eu acho foi? Não tem tempo de ele fazer nada, né? Eu já sabi. Eu já sabi. Eu não tenho tempo de trabalhar com ele. O que é que? É só que eu vou colocar o suficiente. Hoje, o ensino de aulas se ela tiver um dia mais tarde. É tipo demos, né? É tipo, Hinokami e Kagura. Seri-Forto, todos os que colocaram em mim, eu deixo todos os que colocaram em mim. Quem tiver interesse em saber o que tem hoje, é só dar esclamação hoje em mim, gente. Eu não posso. 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 Mas eu acho que é um passo diferente, pronto. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, dá uma no Július, dá uma no Július, pô, só uma. Nossa, dá até o olho, e é isso, mano, tá dentro do estômago, será? Parece o estômago, sei lá, parece dentro de alguém, do bicho. Eita, preula, ele caiu pra caramba. Ah, vocês não é o bonzão? Então vocês estão no lugar certo, pô. A boca do tesadelo. Estão lascados por todo mundo agora. A grande barreira, se ela cair, todos cairemos. Isso mostra o quanto ela é importante. Palavras de um certo anão. Ignal Lindor, raça elfo, idade 75. Poxa, num segundo pra Freirem, né? Na equivalência dos magos, cerca de 15. Até que aí na proporção da Freirem é muito, né? Autorão em 76, aniversário. Gosta, coleção de lendas élficas que ele costumava ler junto com seus irmãos de leite. O chá de erva da casa de chá de leite noite, apresentada por Lihana. Não gosta, anões em geral. Quer proteger? Ele é nor... Sei lá de que, sei lá de que. Jor... 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 Eu não sei como que lê isso. L. Joss. Alf. Andar mais baixo que chegou, décimo primeiro, né? Agora ele tá no andar mais baixo. Equipamento, varinha, semente verde. Habilidade, magia principalmente focada em vento. Magia de ilusão. Um elfo nativo de Alphursward. Alfwood, né? Alfwood, no extremo norte. Veio a capital da magia, o Bulls Reader Garden, para estudar. Ele é rígido com seus costumes élficos e não permite que ninguém o toque. A menos que reconheça ser digno. Tenho mesmos sonhos que um certo sem talento. Tá falando, será que... Luiu? É, né? Acho que é. Tá afim de assistir esse vídeo sem edição no áudio, sem tela sobe e desce, sem corte nenhum? Então, se torne membro. Por apenas R$8,00, você consegue ver todos esses vídeos que a gente posta aqui no canal, lá no nosso Discord, tá? Sem edição, sem nada. Então, entra aí no canal, aperta no botãozinho, seja membro, escolha um membro prata e ajude o universo a crescer cada vez mais aqui no YouTube e trazer mais conteúdo pra vocês. E aí, agora é a história do elfozinho. E aí, agora é a história do meu pessoal, sabe? E aí, agora é a história do meu pessoal. Isso aqui é o meu pessoal, na minha cara, eu já tenho um pessoal. Então, ele. Ah... Então, ela é a pessoa que está descrito na SK. Eu pensei que ele era menos pior do que os outros, mas parece que ele é o mesmo lixo, né? Eu acho que ele é o mesmo. 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 Ele é o mesmo. Eu acho que 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 ele é o mesmo.